Na data em que se comemora o Dia Internacional dos Migrantes, serve para a reafirmação que a migração é uma força motriz para o processo e o desenvolvimento de um país e a importância dos governos cooperarem para assegurar que seja segura, ordenada e digna. Nesta feita, Capverde assinou um protocolo de cooperação com a Palempoa da França que, conjuntamente com outros países da África Ocidental, elaboraram o projeto Migraction e nesta terça-feira fez a sua apresentação. O ministro das Comunidades avança que esta iniciativa vai trazer o entendimento multilateral e preferencial na gestão do quadro migratório. Vivemos numa época em que o final do migratório tem gerado profundas desconfianças na sociedade. Por isso, o Pacto Global vem trazer um quadro de entendimento multilateral, preferencial para a gestão do fenómeno migratório, no estrito respeito e cumprimento das leis internas de cada país. O Cabo Verde está firmemente engajado em trabalhar para a redução das causas profundas das migrações irregulares, contribuindo para a criação de um ambiente propício, onde todos tenham oportunidades no seu país de origem e aqueles que pretendem se deslocar para outras paragens o façam com toda a segurança. Pelo que o governo se compromete perante o Pacto Global para a Migração Segura, levar a cabo as seguintes ações. Em primeiro lugar, uma nova diplomacia dirigida às comunidades imigradas, elaborar o estatuto específico do investidor imigrante, que já está na Assembleia Nacional para a Aprovação, colocar a diáspora como elemento-chave da economia do conhecimento e do investimento, e finalmente abordar a problemática dos deportados na perspectiva da prevenção e da integração no nosso país. E ainda com o objetivo de apoiar a mobilidade profissional regular, dado a importância dos migrantes no desenvolvimento dos países de acolhimento e da origem, o IFP dá início ao programa Mobilidade Internacional. Sendo o IFP uma entidade pública que trabalha com a questão da intermediação de mão de obra, faz todo sentido termos um serviço de mobilidade, um serviço que dê informações fidedignas portanto as pessoas que vão à procura de informações sobre países e pessoas que também querem, portanto, regressar. Ou seja, um serviço de suporte em relação às oportunidades que existem em Cabo Verde.